Sr. Ubukata, precisamos da sua ajuda. Tudo bem, eu já vou. Aplausos É aquele hóspede que está... O que está acontecendo? Preciso fazer uma ligação. Até que o Sr. Ubukata é um mordomo bem firmeza. Não é só questão de ser firmeza. Na verdade, ele é o nosso grande apaziguador. Nós sentimos muitíssimo, Sr. Ah, é? Então ajoelha. Nós sentimos muitíssimo, Sr.